Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio aqui do desafio dos 100 bebês, eu sei gente, demorou um pouquinho pro episódio sair, tá? Mas semana passada eu me desorganizei todo, então por isso que não saiu, mas essa semana eu pretendo trazer dois, tá? De 100 bebês, eita, falei 7, falei 10, meu Deus E é isso gente, antes de começar deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos que o negócio aqui tá complicado, viu? Vamos Aí ó, já tem criança com a cara ruim, tem criança com a cara feia, tem criança suja, esse aqui tá só misericórdia, bora dar comida logo pra essa criança e pronto Acabou, amamenta logo essa criança, deixa eu ver como é que ele tá precisando dormir gente, e só, ó Ah gente, o resto tá até tudo bem, vem comer aqui, e depois vai usar o banheiro, quer dizer, vai mijar nas calças, né gente? E tu quer tomar banho, pronto, aí esse aqui vai pedir o banho já já, e acabou gente, deu certo, são 4 e meia da tarde, tá? 4 e meia não é tão, assim, tá no meio termo, né gente? Daqui a pouco a gente já pode colocar todas as crianças pra dormir E outra, vamos ver aqui gente, a gravidez dela, dar a luz, hein? Então muito provavelmente nesse episódio mais crianças nascerão Tá? Infelizmente Infelizmente mais crianças ou mais criança, não sei, né gente? Pode ser que venha só um, pode ser que venha dois, pode ser que venha três E se vier três, o que nós vamos fazer? Eu não sei, só sei que é do caixão, tá? Isso aí é certeza absoluta Bom, deixa eu jogar isso aqui fora também E vamos ganhando grana, né gente? Vamos ganhando dinheiro, vamos ganhando dinheiro, tá? E simbora Vocês falaram que eu posso sim substituir a casa, que eu posso até achar na galeria, casas prontas, assim, pros 100 bebês, né? Vamos ver, né? Porque pra... Eita caramba! Pra 100 é muito, muito bebê, muito quarto, né? Com certeza é caro Então a gente não tá podendo muito, né, gastar, tá certo? E é isso, bom, vai lá, banha aí o neném Ela tá... Por que que ela tá assim? Perdendo o controle Calma, mulher, não perca o controle não, tá? Não perca Se você já vai ter, deixa eu ver, sete ou oito filhos, você não pode perder o controle As coisas vão dar certo Inclusive essa criança vai crescer, que dia, hein? Cadê um dia mesmo? É aqui, né? Ah, já vai crescer! Que maravilha! Vou fazer outro quarto, tá? Vou fazer outro quarto, já vai ser criança Já não vamos misturar muito Criança é criança Bebê é bebê, bebê de colo, bebê de colo, recém-nascido, recém-nascido Eu vou ter aqui as quatro fases de criança Meu Deus! Tudo dentro da mesma casa Criança, bebê, bebê de colo e recém-nascido, gente Caraca! E é isso, gente É pra isso que eu pago a internet Detesto videogames? Não Vou... Gente, esse negócio de detestar, de gostar do Sims 4, achei tão ruim No começo eu achei legal Não, achei tão ruim agora Porque, sei lá, fica limitando, sabe? O que a pessoa usar Acho chato, acho que ela pode gostar de um monte de coisa Ai, meu Deus! Cresceu! Eu não acredito! Arthur cresceu, irritável Hum, dá pra aleatorizar não, né, gente? Eu vou colocar mil em um Que eu nunca usei Quer dizer, eu já usei, mas nunca mexi direito aqui Nessa aspiração Capitão da brincadeira Sim, adora brincadeiras ativas com amizade Vamos fazer um quintalzinho? Vamos! Vamos fazer um quintal, gente E aqui eu vou aleatorizar, ó Cabeça quente Ele é irritável, cabeça quente, pronto Insuportabilidade em criança Tá? Ele veio até com uma roupinha ok, né? Tá bom Sem problema Mas teu cabelo tá parecendo o cabelo da tua irmã Então, o que que eu vou fazer? Vou mudar teu cabelo Tá? Pode ser Deixa a menina acordar, gente Porque eu acho que ela vai crescer já já também A Ana Tá? Arthur e Ana Clênio e Clementino Ah, e agora vai ser a letra D A, B, C, D Vai ser o quê, hein, gente? Se for homem Pode ser o Dado E o Dudé Dado e Dudé E se for mulher Dávila E Daniele É, gente Vou optar nome normal dessa vez, tá? Optar nomes normais Brazuca foi demais, né, gente? Brazuca foi demais aqui Bom Ok 18 horas e 51 minutos A menina Pronto A menina vai crescer, gente A menina vai crescer Mas ela tem que ir lá pra fora pra criar Pronto Cresceu Aqui, gente, eu vou colocar Olha como ela é angelical Eu vou colocar Estrela da Festa do Pijama Gênia Criativa E Gênia Caraca, gente Esse aleatorizado é bom Olha a cara do pai dela Do Verde Vale, gente Meu Deus Que que isso? Tá Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então ainda dá pra editar todos no cast A partir dos 9 Eu já não consegui editar todos no cast, tá, gente? Não dá Ok Aqui vai ser rapidinho, gente Vou só aleatorizar as roupas Viu? Fazer isso Que eu não tenho paciência, não Não tenho Infelizmente, gente Ai, que lindinha a roupinha Vou colocar azul Tá Deixa eu ver aqui os outros trajes Nossa, que horror, minha filha Calma que eu vou te ajudar Pronto Todo coloridinho Olha que lindinho aqui De dormir Eita Azul Pronto Tira isso aí dos pés Você não vai dormir com nada Nos pés pra sujar a cama Poxa vida Aí um vestidinho Pode ser esse aqui azul Esse aqui ela já usa, né? Mas aí ela usa de novo com óculos, tá, gente? Porque ela fica Quando ela sai no sol Ela tem que botar um óculos Tá E aqui uma roupinha de frio Não Gostei não Pronto Essa aqui, ó Bem stylo E agora você, querido Bom, vou mudar seu cabelo Pra não ficar parecido Do cabelo da Brazuca Vou botar o cabelo Que você tinha Quando você era pequeno, tá, Arthur? E não tem essa, não Agora você já consegue se virar Você já é um rapazinho Viu? Você vai se virar sozinho? Sim Tá bom? Agora a roupa de jogar bola, gente Qual vai ser? Vai ser essa aqui, ó Pronto Deixa eu ver A roupa de dormir Vou te colocar com essa Tá Azul de novo, né, gente? Querendo só style E é isso Gente, aqui é rápido, tá? Aqui o negócio é pay-boof, gente Porque eu não posso passar muito tempo aqui, não Eu não posso mesmo Viu? Pronto Ok Que gasta muito do episódio, né, gente? Gasta muito do episódio Agora vamos embora O que mais eu ia fazer? Ah, o quarto, né? E o quintalzinho Eita, gente Que hoje tem trabalho pra fazer Mas vamos fazer Que eu sou assim Pay-boof Pay-boof, pay-boof Bom Eu acho que eu vou colocar o quarto deles Ai, eu queria colocar pra cá Mas ao mesmo tempo Aqui daria uma boa porta pro quintal Né? 16 mil Hum Deixa eu ver Eu não sei se eu transformo esse quarto Eu puxo mais aqui Entendeu, ó É E transformo Eita Saiu Não Deixa isso aqui, aqui, né? Vou mexer não Tá? Aqui eu posso fazer um corredor Aí o quarto dela Fica pro lado de Cá Eita Pera aí, gente Calma Que vai dar certo Certo Isso aqui eu vou apagar 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 Que vai ser o quarto das crianças Né? Inventário Vale, meu Deus Ahn Vou puxar mais um Olha, não dá de jeito nenhum aqui Pera Apagar Apagar aqui Vou botar É aqui o quarto, gente Ainda tá tudo Desarrumado aqui Aí o quarto vai ser aqui Olha, tá tudo Coisado Ei, Mel Tá abrindo a janela Abrindo a janela Por quê, Mel? Ave Maria Abrir a janela Não, a cortina Tô ficando, é doido É a Mel Me deixando doido aqui Tá abrindo a cortina Bom, vamos ver o que tem de infantil aqui, né, gente? Porque tem os CPs e tudo mais Será que tem algum papel de parede? CP? Será que eu baixei? Não lembro Conteúdo personalizado Tava desmarcado Vale Por quê? Tem Ó Mas é bem, ó Bem calminho, né? Vou botar esse aqui A gente pode até Botar outras cores, né? É bonitinha É da símbolo Lindo Tem piso? Não tem Então aqui eu já coloco Um piso da Maxis, né? Pode ser esse aqui também, ó Colocar um clarinho Ó Pronto Esconder Maxis Não vai Pronto Pra criança tem, gente Ó, pra criança tem muita coisa Tem que ver se é confortável, né? Tem que ver se é confortável Olha a da Elsa Let it go Let it go Que bonitinho Eita Sumiu a cama Ih, gente, tá ruim Let it go Ai, tá ruim também Será que é Mesh? Tá faltando? Ai, era só o que faltava A da Elsa Dá A gente faz a menina ser apaixonada por Elsa Ai, não tá prestando as camas Essa tá? Ih, gente, essa tá Tá, peraí Calma Vou colocar essa aqui E vou colocar essa aqui É barata, né? É, vou colocar essa aqui pra menina E aí tem que pegar os colchão, né? Pra botar Cadê? Não Tá aqui, ó É Do menino Ai, gente Vou botar essas camas não Tão tudo ruim Tão tudo ruim Isso aqui Ah, isso aqui é do O colchão que tá ruim, na verdade, ó Ó Ruim Ruim Tá tudo ruim Ruim do Pokémon Ah, isso aqui é de bebê, né? A da Elsa tá ruim É, meu filho É complicado, tá? Tá, essa cama tá boa, ó Ai, que lindo Olha de sapinho, gente Que coisa linda Ai, menina E eu mordendo Meu filho, eu não pode morder aqui Não, meu filho Não pode Não pode Não Marrapá Olha que linda Essa aqui De princesa Agora eu vou ter que Pegar Tirar do Esconder Maxis E pegar uma cama Pro menino Esse episódio Todo aqui, é? Que coisa Ai, vai essa cama mesmo Ai, gente Cansei Tô cansado Agora eu cansei Bonito É sério, viu? Cansei Estou cansado E cansado Cansado Ficarei Ah Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver aqui Um caixinho Eu quero colocar coisas funcionais Esse aqui não é funcional, né? Será que é, gente? Olha que lindo Aqui Vou botar aqui Vai que é funcional, né? Já fica diferente Ó, tapetinho Ó, gente Não gasta muito, não Tá Doze mil Tá bom, gente Tá bom Tá ótimo Perfeição Deixa eu salvar, né? Porque senão, meu filho Esse é o episódio todo Só nisso E aí Eu queria fazer só o quintal, gente É rapidinho, tá? É rapidinho Rapidinho Pior que vai O quintal Eu vou colocar o quê? Vou colocar Será que eles passam por aqui, gente? Eu queria que eles ficassem Tipo presos no quintal Sabe? Não preso Preso Mas não saísse Pra sempre Ficasse aqui pra sempre Não, tô brincando, gente Ficasse preso Porque também, gente A rua é perigosa, né? Vocês me entendem A rua é perigosa Aí agora eu vou colocar algumas coisas, ó Que eles possam brincar aqui do lado de fora, né? A gente não tá tendo tantos milhares de gastos Então E se aqui é funcional ou não é? Vou deixar aqui, gente Que eu tô achando que é Eu Eu tô achando que é funcional Eu tô achando Eu tô desconfiando Queria achar o balanço, sabe? Eu pensei que ia ser fácil encontrar Mas é de face Aqui eu balanço Cadê o trepa? Aqui é o trepa Entendeu? Pra eles virem brincar aqui Ó, tem a piscininha Tá calor? Não tá Mas Tem a piscininha Pronto, pronto, gente Tá escuro o sol, né? Porque tá de noite Mas pelo menos, ó Deixa eu colocar aqui Não, tô não Pera aí Colocar tua cama pra ser aqui Atribuir cama Para você E atribuir cama Para o Arthur Pronto, gente Acabou É só isso mesmo Aqui, gente Eu quero que só entre Trancar para Todos Menos ela Né? Menos a Ana E permitir acesso ao Arthur Ó, veio chorar Ai, foi o aniversário Permitir acesso ao Arthur Pronto, gente Acabou Todo mundo bem, feliz Ó, a menina tá triste Foi chorar Ah, não Foi dormir Tá Acontece Tá, minha querida Acontece Ai, gente Eu queria assim, ó Pera aí Eu queria tipo A capa do quartinho Sabe Deixa eu colocar Essa luz aqui, ó Essa luz Colocar um azul Colocar um rosa Pronto Ai, queria fazer A capa assim, ó Do quartinho Ai, que bonitinho Pronto Tá resolvido Bora, garoto Agora tu já pode tomar banho Já pode comer Já pode fazer o que você quiser Ó Vamos tentar recuperar Nosso dinheiro Que a gente gastou Gastou muito, né Gastou aqui fora também Vamos tentar recuperar Com louça suja E é isso Vambora, mulher Que eu quero que tu faça Sabe o que? Da tua vida Tem esse menino logo Caique quer vir passar o tempo Não Não, não, não Tá E esse aqui quebrado Vive quebrado, gente Ela mesmo quebra Mas também, gente Com o tanto de filho Que ela tem Eu comprei um presente especial Para você Uma das pessoas mais legais Da vizinhança Agradeço pela sua amizade De gentileza Quer ver o que é? Quero Ela tem filho dele É o Clênio Clementino, né É, eu acho que é o Clênio Clementino Será? Entra aí Que eu quero ver o presente Vai Antes que eu me cague Pera aí, gente Ele entra Ai, ela vai fazer cocô Na moita Fez não Ih, não deu tempo Não deu tempo, gente Mas tem nada não Bora Eu quero presente Cadê? Ai, que saco O bom é que ela fica ganhando O presente dos boys, né Pensa pelo lado bom Eita Na ausenta Vou aceitar Vou aceitar, gente Um traço novo, né Pronto Cadê o presente? Poxa vida Vem comer E vem assistir E vem assistir Né, gente Porque aí ela vai melhorando Devagarzinho, mas melhora O que é que tu vai fazer, mulher? É banhar Pronto Banho Afemaria Só faz o que ela quer Não faz o que ninguém quer Só o que ela quer Ai, não Não come isso aí Não, não come Não come Tá estragado Tá estragado Tá estragado Vai assistir, vai Pronto Assistiu um pouquinho Isso, só um pouquinho Só enquanto fica amarelo ali Aí depois vocês vão todo mundo dormir Tá Obrigado De nada A outra Vem dormir Não tá aqui comendo Tá, gente Ok O que que tu vai fazer Com esse menino? Ai, meu Deus Pegou o menino Ai, Jesus É hora de ver What I can do The test Ela tá com fome Esse aqui A Bianca quer dormir Pronto Vai dormir Bianca Boa noite Vamos colocar outra também, gente Pra dormir A brazuca Bota a brazuca Ai, agora Esse menino bem aqui Gente, ele vai acordar Não Ele tá bem, né? Pronto Agora ela vai colocar Cadê? Acordou? Acordou Vai colocar ele aqui Pra dormir Ai, depois O que que ela vai fazer? Vai pegar esse aqui Vai dar de comer Né? Depois de guardar isso Deixa ela guardar logo Guardar não Colocar no berço, né? Antes que ela desmaie Isso Bota Ai, agora tu vai Dar uma madeira E depois colocar ele Pronto, gente Tá resolvido Tá? Deixa ela fazer logo isso Vamos ter calma, né? Pronto A mamadeira Bota ele lá Ai, desmaiou Saco Normal, gente O que que tu tá fazendo Na minha cozinha, cara? Ai, Jesus Que isso? Deixa ela acordar Ela tá com fome A pobre Deixa o menino aí Vai Come E vai dormir Em nome de Jesus Ai, dá certo, gente Calma que dá certo, tá? Olha aí A Bianca acordou Foi perturbar a mãe dela De novo Coma Fica olhando aí Pra ela não te perturbar E ela já tá com vontade De fazer xixi de novo Gente, meu Deus E essas crianças Nadas de nascer Que que isso? Anda Que eu quero encerrar O episódio Só quando essas crianças Nascerem Desmaiou de novo Foi dormir suja, gente Se mijou Foi dormir suja E esse cara vai ficar aqui Até quando, hein? Poxa Ai, gente Esqueci a luz de monstro Vou colocar Aproveitar que não tem Um monstro aqui, né? E colocar já a luz Tá? A test A limit In breakthrough No right No wrong Pronto, ó Olha que lindo Que beautiful quarto O menino tá dormindo E a menina tá fazendo o que? Virando bicho aqui, gente, ó Não guarda Deixa isso aí Garota Vai fazer o teu xixi E vai dormir na tua cama Ai, meu Deus Outra criança cresceu Ai, Jesus O clênio Pronto Não temos mais bebê de colo, né? O clênio vai ser o quê? Incansável Pronto Daqui a pouco o Clementino cresce também, gente Ele vai acordar a mãe dele Não vai, não Ah, não Ele ia aprontar Bom Gente Eu já vou indo, tá? Eu vou encerrar o episódio aqui No próximo episódio A gente começa de agora De manhã Tá bom? E é isso As crianças estão tudo crescendo Eu acho que o Clementino Já vai crescer Já vai, ó Ai, graças a Deus Já tá melhorando a situação Bom E é isso, gente Se você gostou do episódio Deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau